Sai da força, sai da janela, vem receber a força e a presença feminina. Essa aqui é a quarta calvonada do Batum, da cidade de Matajú, Bahia. Sai, tá tudo bem? Vira pra cá. Oi, beijo. Alvo a cara do Batum. Olha a boa, você é a presença feminina. É a força da mulher. Prevente da cultura. Fortura, traça a sua voz do Batum. Tchau, tchau. 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 Amém. Muito bom. Tchau, tchau.